E aí gente, como vocês estão? Hoje a Top TV veio conhecer a clínica Emagrecento, uma clínica super conceituada e que promete resultados. Vamos conversar um pouquinho com a Ju, a proprietária. E aqui comigo está a Ju. Ju, como é a primeira vez da Top TV aqui na Emagrecento? Conta pra gente, qual área vocês atuam? Como é o trabalho de vocês? Bruna, nós somos especialistas em emagrecimento. Sem contar calorias, sem remédios, sem bariátricas, sem procedimentos cirúrgicos e não precisa de academia, tá? Nossos protocolos aqui de emagrecimento. Quem que pode fazer? Qualquer pessoa, crianças, até nós temos protocolo para pós-parto. Muito bacana, renova a autoestima das pessoas. Ju, mas conta um pouquinho melhor aí pra gente, quais os procedimentos que vocês fazem aqui? Ó, nós temos protocolos para gordura localizada, estria, celulite, o acidez, o pós-parto. Eu vou falar pra vocês, ó, quem tem diástase, tem um pouquinho de estria, eu tenho resultados excepcionais. Nós trabalhamos aqui com os aparelhos mais modernos, temos enzimas também, que são as queridinhas do momento. Me conta essa história de prometer resultados ou o seu dinheiro de volta. Ó, desafio 5 semanas aqui com a gente, tá? Como que funciona? Em 5 semanas, se você não eliminar de 5 a 10% do seu peso, fazendo o método 4 fases aqui com a gente, você tem o seu dinheiro de volta. Nosso protocolo é o único no Brasil que tem garantia de resultados. Ju, tava dando uma olhada aqui, vocês trabalham tão bem com suplementação e cervejinha. Como assim, cerveja? Quem tá fazendo dieta não precisa ser chato, né? A gente tem que ter uma vida normal, senão não consegue ir até o fim. Aqui nós temos a única cerveja em Catanduva e região que é zero açúcar, zero carboidrato, não dá aquela barriguinha. E eu vou te falar, o sabor dela é maravilhoso. Você, se a gente fizer um teste às cegas, eu duvido que você ache que não tem carboidrato nem açúcar nessa cerveja. É sensacional! Já tô doida pra provar. E falando em suplementos, vocês fazendo os procedimentos aqui já indicam o melhor para o paciente? A gente indica sim, porque é muito difícil você encontrar coisas saudáveis e tem pouca opção no mercado. O que a gente tem aqui, tá? Pros nossos clientes, a gente faz praticamente a preço de custo, tá? Ajudar mesmo. Isso é um benefício quem faz o método 4 fases e quem tá aqui no Emagrecente. Muito obrigada por receber a revista Top, a Top TV. Voltaremos mais vezes, mostraremos também vários procedimentos. Gente, muito bacana. E o melhor ainda é que aqui promete resultado ou o seu dinheiro de volta. Obrigada, Bruna. Obrigada a todo o pessoal da Top TV. E eu espero você que tá assistindo aí agendar uma avaliação aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai encontrar o tratamento ideal e vai resolver os problemas. Gente, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo estaremos de volta aqui na Emagrecente. E se gostaram, não esqueçam de seguir a Top TV no Instagram, ativar as notificações do nosso canal do YouTube e top a revista número 1 das pessoas de sucesso. E se gostaram, não esqueçam de seguir a próxima.